Manutenção no XPE 24 Lite Os caras estão passeando de Harley Davidson hoje Essa central aqui ela foi descontinuada A alimentação dela era via central mesmo, 24 volts Corrente contínua F1, F2 é o ramal dela, dedicado E aqui o FA, a saída de acionamento da fechadura Tem uma entrada para a botoeira E a FB que é uma saída e contato seco Você pode configurar como você quiser No caso de um eletroíma eu colocaria aqui no NF comum E numa fechadura eletromagnética no comum e no NA Aqui no caso vai substituir esse cabo De 20 pares antigo por um cabo CI50 de 10 pares novo Aqui está usando só esses pares aqui É só identificar eles aqui e identificar no outro ponto Aí agora eu vou desligar aqui na central Os conectores para estar fazendo a manutenção e trocando o cabo Aqui está aparentemente está tudo etiquetado aqui E as cores estão batendo aqui Aqui está certinho Eu vou desligar aqui para Na hora Que eu Essa daqui é o Alimentação e o ramal Um ramal dedicado aí Que essa Que essa central tem Ela aceitava até dois porteiros Hoje na Comunique Ela aceita até dois porteiros Porém ela só tem um ramal a mais O 217 Que é a Comunique 16 A Comunique 48 não possui esse ramal Aí você tem que ligar nos ramais Lá das placas mesmo Aí aqui como é engate rápido Você só empurra ele para baixo e puxa Agora eu posso desligar tranquilo Que não vai Não vai fechar curto não Deixa eles aqui Separado da placa Para não ter nenhum problema Porque essa central aqui já está É muito difícil encontrar a peça dela Aí está tudo Placa de ramal Ninguém acha mais nada Quem tem essa central aí Tem que trocar Substituir pela Comunique Ou CP48 Por aí vai Voltando aqui O cabo já foi trocado Agora adicionando Uma botoeira Lá O cabo da botoeira Já está instalado Aí esse cabo foi substituído Trocado esse cabo aqui Vai ser instalado esse aqui Aí a gente vai organizar tudo Numa caixinha de passagem Está acionando duas fechaduras Através de um relé E uma fonte externa Essa fonte aí Já estava instalada Ela não tem que ver Ela não tem que ver Mas eu não sei se Em uma fonte de uma fonte de um